Aqui na capital dupla, com extensa picha criminal, foi preso e envolvido em roubo e furto de motocicleta. Quem mostra pra gente é o repórter, o excelente José Porto. Vamos lá, Porto! Mais duas motocicletas recuperadas e dois ladrões presos. E uma das motos roubadas, vejam bem, o proprietário nem sabia ainda da situação. O funcionário dele estava com a motocicleta, ele foi fazer um exame no médico quando a moto foi levada pelos criminosos. Eu vou conversar com ele, ele prefere não se identificar, mas a moto está ainda parcelada, ele nem tinha transferido. Faz poucos dias que o senhor comprou essa moto. E o senhor descobriu, inclusive pela empresa que te vendeu a moto, que ela tinha sido roubada. Isso mesmo, faz pouco tempo que a gente comprou ela, fez a aquisição, ainda está pagando e tomamos esse susto aí. Comprou pra trabalhar, o funcionário foi no médico e eles pegaram a moto dele. Isso, moto pra trabalho, né? Moto pra trabalho, o funcionário pegou a moto pra fazer o exame lá e saindo de lá não encontrou mais a moto. De repente o senhor descobriu que essa moto já estava em poder da polícia. Isso, aí o rapaz que eu comprei a moto me ligou falando que tinha encontrado a moto e eu nem sabendo que ela poderia ter sido roubada. Foi muito rápido a ação da polícia nesse caso? Foi, foi bem rápido. Acho que não deve ter dado umas duas horas de relógio aí. Graças a Deus, Deus abençoou aí. E a polícia, além dessa moto vermelha, recuperou aquela outra motocicleta ali também, que é uma motocicleta azul. Essa foi já roubada ou furtada em outro dia, que estava com os dois criminosos, que foram presos ali na altura da São Sebastião. Essa placa, inclusive, não é a verdadeira dela. É uma placa clonada. A polícia já descobriu esses detalhes e com essas motocicletas estavam esses dois criminosos aqui. São jovens, mas já empreendendo no crime. E olha, só para ter uma ideia do visual da rapaziada, tênis da moda, tênis caríssimos, roupas de marca, camisetinha dessa no mínimo uns 300 reais. Esse daqui de camiseta preta já foi identificado pela polícia. É o Jackson, que tem 14 passagens criminais. Ou seja, uma rapaziada que já está aí no mundo do crime, faz tempo. Ele tem 23 anos de idade, Jackson Arruda de Souza. E o outro comparsa dele aqui é o Paulo Henrique Correia Schneiker, que tem 26 anos. E o Paulo tem 8 passagens. Você tem uma liderança nesse segmento aí? O que vocês fazem com essas motos? Vendem, troca? Ou vocês trabalham para alguém no crime, digamos assim, mais graduado, Paulo? Nós levamos tudo lá para sua casa. Lá para casa? É, lá que nós escondemos. E você é assim, é cheio de onda, essa história toda. Na verdade, vocês são bandidos mesmo, não tem outro caminho. Ô Paulo, você é o quê? Você é um funcionário dele? Como é que é essa história? Ele que coordena os números aí? É um funcionário seu, nós rouba para você. E vocês acham os carinhas do pedaço aí? Ladrão da pior espécie. Eu gostaria de frisar que aqui em Cuiabá a gente está fechando o cerco. Ou o vagabundo muda, ou o vagabundo troca de profissão. Nós vamos fechar o cerco, décimo batalhão da Polícia Militar, Base Araéz. Estamos todos trabalhando diariamente na rua para combater esse tipo de marginal. Nosso intuito maior é oprimir a marginalidade, ressaltar o cidadão de bem, servir e proteger a sociedade. Não tem cara, vagabundo não tem cara. Tem ele pé de chinelo, tem ele colarinho branco. Mas a gente está com os olhos abertos e quando a gente visualizar qualquer coisa que seja fundada suspeita, nós vamos abordar, vamos checar e vamos chegar ao êxito conforme chegamos hoje e devolver duas motos de trabalhadores aí que estão pagando a motocicleta ainda e a gente vai devolver para esse pai de família aí, para esse trabalhador. 14 passagens, o Jackson ali, soldado, é muita coisa para um jovem de 23 anos de idade? Infelizmente, hoje a gente está deparando com diversas situações iguais. Vamos ver se agora, depois dessa prisão, com todo esse flagrante, com todos esses delitos aí que a gente conseguiu comprovar com eles aí, esses flagrantes, eles fiquem aí um tempo ali dentro, para ver se conseguem se reeducar. Apesar de eles estarem aí já com 14 passagens, vamos ver se dessa vez eles ficam aí pelo menos alguns anos para poder pagar os crimes que eles cometeram aí. O Paulo Henrique também já tem oito passagens, tem 26 anos. A maioria é roubo, soldado? Então, todos, receptação, tráfico, furto, adulteração de veículo, dentre outras passagens criminais que não me recordo, mas que nós checamos ali, entendeu? Mas o básico é isso, é furto, roubo e receptação. Uma imagem do Nilton Oliveira e o apoio técnico do Vitor, José Porto, para o Cadeia Neres. Presos, Jackson Arruda de Souza, de 23 anos, que é o de camiseta preta. É o merchan da Hugo Boss, está ali ele. Nas horas vagas é ladrão, a atividade principal é andar com esse ador da camiseta aí. Ele possui 14 passagens criminais e o comparsa dele, o Paulo Henrique Correio, está ali o Paulo Henrique, Schneiker, olha o nome importado, 26 anos, tem só oito passagens pela polícia. E daqui a pouco nós vamos falar sobre os veículos que foram recuperados na fronteira de Mato Grosso com a Bolívia. Houve um aumento de 10% no número de carros e motos que foram devolvidos aos proprietários. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.